Opa, estamos aqui na fila para pagar um boleto, eu vou aproveitar para mostrar para você qual é a perspectiva do Codó, isso a respeito da América do Rio de Janeiro Os planos são planos bons, né? É para a gente ampliar o negócio e as coisas andarem Muito bem E agora eu estou aqui com o Miranda Miranda, mostra para a gente aí Está pronto já Você falava uma coisa bonita, o ganhador da Mega Sena está em Codó Sou eu Quais são os planos? Viver uma vida boa, né? Luxo, tudo de bom Ajudar as pessoas? É, a família toda Agora com o Charles Charles, você falava que tem muita gente confiante no Brasil Mas eu estou perguntando, e o Charles, está confiante nessa Mega da Verada? Totalmente, meu amigo Completamente abissinoto Completamente abissinoto Com certeza, talvez venha até a quadra para mim ou o Terno Está super confiante? Super Agora com essa grana toda na mão, Charles, quais são os planos? Aí só depois que pôr a mão na grana que a gente vai resolver esse problema aí Para lá na caixa, depositadinho, né? A gente vai puxando de pouquinho e vai resolvendo os problemas que tem no dia a dia Organizadamente Obrigado, Thiago Está confiante? Segundo ano, terça-feira Terça-feira Qual é o nível de confiança aí? Está forte? 100% 100%? 100% Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Paulo Paulo, como é que está aí a confiança? Bem confiante que a gente na terça-feira não está milionário Quantos cartões, Paulo? Você apostou Seis Seis? Seis É a primeira vez ou não? Já tem outras vezes? Já tem algumas vezes aí a quadra Agora tem que ganhar os seis Professor Paulo Carrito, fala comigo Tudo bem? Hoje você vai fazer aposta ou não? Vou fazer aposta, tipo, dá uma fézinha, não é? Aqui a fila, essa manhã de sábado A lotérica está avisando que será até as 17 A lotérica está avisando que será até as 17